e bem-vindo a casa nova mansão mal-assombrada o filme é um remake do filme estrelado por Ed Murphy nos anos 2000 e também mais uma nova tentativa da Disney de placar um novo sucesso baseado nas suas atrações nos parques da Disney eu sei que esse lugar não é tão aconchegante como esperava assim como piratas do caribe dinossauros Tomorrowland e mansão mal-assombrada é uma das mais disputadas nos parques da Disney principalmente no Magic Kingdom que foi isso mas alguém tá vendo isso é tô vendo e aí pessoal tudo bem com você sou Rafael Dunst do canal mais nerd toda semana novo conteúdo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa nova versão do filme da Disney mansão mal-assombrada e o que que eu achei a minha primeira impressão quando eu assisti esse filme o tom da história muda bastante sai das comédias do Ed Murphy apesar de algumas cenas bem engraçada ela precisa de toda ajuda possível você quer ser um herói entre uma mistura de gêneros pessoal comédia terror drama aventura tem hora que ficou uma bagunça com um orçamento considerável de 150 milhões de dólares a história com um pano de fundo continua a mesma uma mansão mal-assombrada que é habitado por 999 fantasmas que esperam enquanto Grace tenta recuperar o amor da sua vida e o protagonista é um homem que se diz especialista em paranormalidade e é um homem chamado para ajudar a família que acabou de se mudar para a mansão e quem sabe afastar os fantasmas e temos a madame leoda a vidente presa em uma bola de cristal igual do filme do Ed Murphy e jerry leto como o fantasma oi wilson como quente um estranho padre e denny de vito como bruce não com a gente aqui e o que você vai fazer é um filme que exagera no horror e na comédia pessoal e tem algumas atuações muito apáticas e muito bem chatas piadas forçadas com o humor de um trio que parece que tá sem química sem graça pessoal e tudo no filme pessoal é previsível e muito insonso algumas cenas muito tosco óbvio que a Disney pessoal encontrou mais outro fracasso né pessoal e a nota que eu dou para esse filme por tudo nota 4 juro eles já morreram e vão morrer mais ainda beleza pessoal fiquem com Deus ou no que vocês acreditam até a próxima jornada e tchau